Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rosângela, gente, eu estou bem sumida daqui, eu quero fazer de tudo para ser Youtube, mas não sumi, hoje como faltou água, ontem, veio gravar ontem, como faltou água, aqui só tem água na caixa, querendo banheiro, aqui está mais um ponto ao meio que eu vou descendo, são, deixa eu ver a hora aqui, são seis e meia agora, seis e meia, e vou deixar para vocês, o meu marido comprou isso aqui, para botar aqui, aqui não tem porta, eu vou botar porta, mas como eu moro aqui é aluguel, não tem como eu botar porta, eu já vou botar porta, temos botar no aluguel, aqui é o espelho, aí o guarda-roupa, tem um vídeo, o guarda-roupa estava aqui, o guarda-roupa estava aqui, o guarda-roupa estava aqui, o guarda-roupa estava aqui, vou botar aqui, vou botar a cortina, eu tenho que botar outra cortina, pegar aquela linha no carro, eu tenho que lavar a roupa, eu lavei umas roupas ontem, ontem eu fui para a escola, eu cheguei de ir a roupa e tomei banho, modo convite, é, eu vou mostrar para vocês, como é que está, a casa, temos bastante louça para lavar, aqui no lado da barra, minha mãe está aqui, aí, eu peguei lá na minha sogra, a televisão, que essa cidadezão era minha, eu vou botar aqui no mínimo esse ano, aí eu vou botar aqui no console, aí eu vou botar aqui no mesmo, eu vou botar e que eu quero ir minha, eu vou botar aqui no mesmo, eu vou botar aqui no doorway. Eu já tomei café, tomei café, era em seco e ponto. Olha gente, a gente entrando aqui, já depara com um copo, um copo que eu botei água ali para jogar. Essa missinha ali vai vir para cá, porque ele está muito apertado, porque ela fica assim, então ela fica ali, eu vou arrumar a cama, esse pano aqui tá limpo, que eu botei essa semana, saindo o quarto, vamos sair para aqui, esse aqui ó, tamanho zona, aquelas roupas aliás, eu botei essa cortina aqui, porque como as portas não tem, como os quartos não tem porta? Aí eu botei aqui, aqui é o banheiro, aqui é como eu vi, minha gente ali tem que pintar, ainda não pintei, eu pintei a casa, mas ainda não ajeitei esse corte aqui ó, tem que ajeitar e pintar, eu quero pintar todinha de branco. Aqui é a sala, essa sala é enorme, então eu botei a mesa para cá, você lembra que eu fiz uma mesa na hora que a mesa lá na cozinha? Aí eu botei umas coisas ali, um armário pequeno, aqui a minha geladeira, um armário, aí eu peguei essa mesa lá na minha cunhada, ainda falta botar essa pedra aqui, onde era uma pia que tiraram, parece um pouco melhor aqui, aqui tá a luz, e eu vou lavar agora a luz, a gente começa a varrer aqui, eu lavo a luz, e vamos para o pique. para a luz. Um, dois, três e... Lavei roupa. Hoje é outro dia. Almei a casa, espalhei tudo. Estou fazendo feijão, arroz e aléia carnal. Agora, como está a sala, tudo está organizado. Meu quarto está assim. Tava aquela zona para ser pano e tudo aqui no andar-roupa. Esse foi o vídeo, gente. Espero que gostem. Eu não tenho tripé ainda para gravar. Então, eu gravei ontem, como estava a zona. Aí, minha mãe chegou, faltou água ontem. Hoje é outro dia. Aí, eu lavei a casa hoje todinha. E lavei roupa. Agora, eu estou fazendo um almoço. E deixa um like, se inscreva no canal e me dê uma ajuda aí, gente. Tchau! 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 Tchau!